O dia que o Toba quase exterminou a humanidade. Há cerca de 74 mil anos atrás, aconteceu uma erupção vulcânica tão massiva que reduziu a quantidade de humanos no planeta Terra em algo em torno de 3 mil a 10 mil indivíduos. Esse evento é considerado por muitos vulcanologistas como a maior erupção vulcânica em toda a história da humanidade. O super vulcão Toba fica localizado no centro-norte de Sumatra, Indonésia. Sua explosão foi tão massiva que lançou materiais da atmosfera suficientes para bloquear completamente a luz do sol e causar um ano inteiro de inverno fora de época. O Toba foi ouvido a 2,6 mil quilômetros de distância, a mesma distância entre São Paulo e Manaus. O material vulcânico que saiu do Toba matou muita gente, sobretudo os seus gases, que intoxicou muitas pessoas. Esse evento catastrófico teve impacto também no extermínio de várias espécies de animais, provocou desmatamento e também o maior evento migratório da África, que aconteceu há mais de 60 anos atrás.